As pistas que a gente precisava para o próximo Ultra, ou LF, estão aqui, e é exatamente o que a gente vai discutir no vídeo de hoje, rapaziada. Temos algumas teorias, principalmente teorias aí formuladas pelo DBZoom, mas mais uma vez, vocês terão que acreditar em mim, porque não tem Twitter mais. Eu mostraria aqui pra vocês, mas não tem Twitter, se não tem Twitter, não tem como eu mostrar pra vocês, eu tô reagindo diretamente aqui do vídeo do YouTube, ele está aqui no meu segundo monitor, então, novamente, vocês não querem acreditar em mim, é triste, é complicado. Mas, rapaziada, vamos lá. Temos quatro teorias mais fortes, digamos, uma vocês já conhecem, que é justamente o Gohan, a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente, não sei se essa palavra faz sentido, mas, enfim, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre o Gohan, certo? Por enquanto, a gente vai falar o seguinte, sinais in-game de que um banner grande se aproxima, ignorando, digamos assim, a data, que é meio óbvio, sim, já estamos na hora, digamos assim, de ter um personagem novo, a gente já está se preparando pra isso há um tempo, temos os resets aí, o próximo reset semanal provavelmente vai ser um banner, a gente já está há um tempinho sem um banner, enfim, muita pista, digamos, pra chegar. E pra quem gastou no Carlinhos Júnior, eu, se ferrou um pouquinho, se for outro, principalmente. Vamos lá, rapaziada, primeiramente, a gente tem alguns banners baits voltando, banners no qual eu não aconselho vocês a gastarem, muito provavelmente, feliz ou infelizmente, depende do ponto de vista que você estiver vendo. A gente teve aí a volta do banner do Black e do banner do Freeza. O banner do Freeza, apesar do Freeza ser um pouquinho forte ainda, eu, novamente, não recomendo vocês a gastarem ele, porque, principalmente se você tiver o Godita, e no meta atual ele está super calterável, então ele não faz mais, digamos assim, o estrago que ele já fez um dia. Mas, o outro ponto importante é, temos aí a volta do Zenkai, ou melhor, do Ultra, do Black. E, provavelmente, isso significa que ele é o próximo personagem a ganhar o equipamento único. Por quê? É um personagem antigo e um personagem novo. O Ultra mais recente, o Ultra mais novo, a possibilidade dele ganhar esse equipamento único é praticamente nula. Mas, como o Black é um pouco mais antigo, cronologicamente, ele está dentro ali, mais ou menos, da primeira leva de personagens Ultra, faz até um pouco de sentido, sim, ele ganhar esse equipamento único. Muita gente gosta do personagem, muita gente tem o personagem. Ele combina, digamos assim, com a temática de Powerful opponent que está voltando, que está chegando nos últimos tempos, apesar de não ser de filme. Ele tem um mínimo de, digamos que, relação com as tags aí que estão ganhando mais destaque nessa campanha. Então, varia o sentido dele ganhar, sim. E nada mais disso do que ele estar voltando para o pessoal fazer o equipamento de platina. Claro que tivemos outros personagens que voltaram, por exemplo, o próprio Goku Ultra. Então, isso daqui não necessariamente significa esse equipamento único. Mas, o mais importante aqui é, é bait. Não significa que o banner é ruim, apesar de que banner de Ulta geralmente é horroroso. Mas, de novo, não necessariamente significa que o banner é ruim, ele só é bait. É para você gastar seus cristais, assim como o Limit Break. E se você sabe, você sabe, as palavras do DBZoom, sempre que a gente tem um Limit Break, ele antecede um grande banner, um grande evento ou algo do tipo. Sempre, sem exceção, quando a gente tem esse Limit Break, temos aí um banner bom, próximo. E, muito provavelmente, esse banner próximo é o da semana que vem. E, de novo, o Limit Break é um banner legal, mas, claro, é um bait para você gastar seus cristais e meio que ser obrigado a comprar quando o banner chegar. Não necessariamente você precisa comprar, claro, mas a Bandai te força, digamos assim, a fazer isso. Se você gastar no Limit Break. Nesse caso aqui, não consigo dar uma recomendação para você gastar ou não nesse banner, porque é muito de pessoa para pessoa. Às vezes você quer simplesmente estrelar sua equipe, às vezes você quer deixar sua equipe melhor, com os empowers, etc. Então, nesse caso, vale a pena gastar. Você só tem que se ligar que, provavelmente, no próximo banner, você vai se ferrar. Então, é isso, rapaziada. E, agora sim, falando das teorias, já que a gente tem todas as pistas suficientemente confiáveis para esse próximo banner, vamos às teorias. A gente tem uma limitação aos filmes de Dragon Ball Z, não podemos pegar aí filme do Super, então a gente já consegue filtrar bastante os personagens e, levando em consideração os personagens mais famosos, digamos assim, os personagens mais hypados e personagens que não têm unidades nem Ultras nem LF, pelo menos o DBZoom, conseguiu se fechar a quatro personagens. O primeiro deles podem ser três personagens. Por que três personagens, Jota? Porque a gente pode ter o Family Kamehameha, justamente o Family Kamehameha, onde a gente tem, por exemplo, o Gohan Sparking, né? Que faz o Kamehameha. Na verdade, é LF do Gotenzinho, né? Que a gente faz o Kamehameha com o Goku e com o Gohan adulto. Então, a gente sim pode ter esse personagem, só que aí, qual vai ser o personagem? Vai ser Goten? Vai ser outro Goten? Vai ser outro Gohan? Vai ser outro Goku? Mano, pode ser qualquer um. Eu acredito que seja um Gohan adulto e sim, Gohan Ball Legends. Como a gente já tem um Goten com essa mecânica, digamos assim, não faria muito sentido a gente ter mais um Goten. Por mais que ele seja Ultra, não acho que faça tanto sentido, até porque um Gohan Ultra não vai hypar tanto. Ou melhor, um Goten Ultra não vai hypar tanto quanto outros personagens possíveis. Então, acredito que se for pra ver esses personagens focados, digamos assim, no filme que tem o Family Kamehameha, acredito eu que seja sim um Gohan adulto. Só que ele também ficaria meio sensual, exceto pela LF, caso seja um LF ou pelo Ultra. Mas enfim, digamos que é a primeira opção e digamos que ela é um pouco mais óbvia. Então, eu não acho ela tão interessante. Outra que eu acho extremamente interessante é justamente o Cooler Final Form Ultra. E nesse caso aqui, eu vou defender até o fim. Ou, talvez, um Zenkai nesse Cooler, que também faria sentido, e outra Unidade Ultra, ou LF. Mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, vamos à teoria de que pode ser, sim, um Cooler Ultra. Primeira coisa que pode colaborar, digamos assim, pra essa possibilidade é que estamos com o banner do Freeza de volta. O que significa que temos um Lineage bom de volta. O que, novamente, significa que, sim, podemos ter aí uma relação, digamos assim, do Cooler por conta da campanha. Ele já é Sagas From The Movies. E também temos aí toda a tag, né? Ajudando, digamos, com essa volta aí de um Lineage of Evil. Como a gente teve um Lineage of Evil, digamos que, próximo a pouco tempo, né? Sendo Ultra, no caso, o próprio Freeza, pode não ser tão provável que venha esse Cooler, mas, sim, é uma possibilidade. Outra possibilidade que a gente tá falando do Cooler seria o Metal Cooler. No caso do Metal Cooler, eu acho que poderia ser um LF, porque a gente ainda não tem a Unidade LF dele. E, digamos que eles economizariam o Cooler, o Metal Cooler Ultra, né? Então, assim, poderiam lançar aí daqui a um tempo, num outro ano, com outra campanha de Sagas From The Movies. Então, como a gente tem praticamente todos os personagens no game, do anime, né? Eles, digamos que, economizam formas. Eles vêm fazendo isso há bastante tempo. E o Metal Cooler poderia ser uma dessas chances, digamos assim, de economizar. E entre Cooler Final Form e Metal Cooler, eu prefiro Final Form. Não sei vocês, mas eu prefiro o Calango Final Form. É muito mais estiloso, é muito mais intimidador. Então, comentem o que vocês acham. Cooler, Metal Cooler ou Cooler Final Form. E o mais óbvio, mas não menos importante, Gohan Super Saiyan 2 do filme do Bojack. E nesse caso aqui, muito provavelmente ele seria outra. Não sei por que eles fariam outro LF, sabendo como a comunidade é. Outro Gohan Super Saiyan 2 LF é a mesma forma. É basicamente o mesmo personagem. Então, eles reciclariam tudo. Só ia mudar o ângulo de câmera, porque o ataque seria o mesmo, o personagem seria o mesmo, a raridade seria a mesma. Enfim, só seria, tipo, mais difícil de pegar. Era muito mais fácil. Caso esse Gohan venha como LF, eles darem Zenkai no Gohan antigo LF. Então, a única possibilidade, pelo menos na minha opinião, pra esse Gohan é Ultra. E aí, temos um pequeno problema. Dois Gohan Ultras no meta. Dois Gohan Super Saiyan 2 Ultra no meta, mais Gohan Roxo. Do jeito que o pessoal já tá chiando e chamando o Dragon Ball de Gohan Ball Legends, não sei se seria uma boa ideia, mas deve fazer isso também. Mas, sendo sincero com vocês, minhas opções favoritas seriam o Cooler e o próprio Gohan. Não sei se eu pegaria, mas seria interessante. Seria interessante. Eu vou falar que não seria, porque seria interessante. Essa forma do Gohan é bem interessante também. É uma forma bem legal, uma forma que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do filme do Bojack. Não gosto do Bojack, mas gosto do filme do Bojack. Então, enfim. E o filme também, eu acho muito marcante, como eu falei pra vocês. Tem o Trunks, tem a luta do Tashinhan com o Trunks. Que não sei se vocês chegaram ao ponto de pensar que o Tashinhan teria uma chance, mas eu acreditei. Eu falava, mano, o Tashinhan é forte, tá aguentando o Trunks. Mas ele nunca teve uma chance real. O Trunks tava brincando. Mas, enfim. Foi muito foda. Foi uma luta muito épica. E, enfim. Aquele torneio no começo. Aí, enfim. Começa a aparecer a rapaziada. O Trunks corta a rapaziada no meio. Quando o Dragon Ball não tinha censura, era muito bom. Mas era, de certa forma, censura. Mas foi uma cena cinematográfica. Mas, enfim, rapaziada. É basicamente isso. As quatro teorias mais aceitas pela comunidade. E as quatro teorias levantadas pelo DBZoom. E as teorias que o pessoal mais comentou também. E não tem como eu saber se eles comentaram, na verdade. Porque não tem Twitter. Mas acredito eu que os comentários vão se reduzir a essas quatro teorias. E vão, no máximo, abrir um pouquinho mais pra outro personagem ali de filmes. Mas, pelo menos, pelo regresso, digamos assim. Regresso. Não sei se regresso faz sentido. Eu esqueci a palavra. Mas, enfim. Pelos últimos personagens que a gente teve. Esses personagens são os que mais fazem sentido. E os personagens que, provavelmente, trariam mais resultado. Falando de dinheiro pra Bandai. Novamente. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Deixa no comentário também. O que vocês acham. Caso o Gohan vire. Ou melhor, volte mais um Gohan pro meta. E a gente complete a metamorfose de Dragon Ball Legends pra Gohan Ball Legends. Enfim. Comentem aí. E a minha opinião é óbvia. Eu prefiro cooler. E é isso. Vou ficando por aqui. E até a próxima. E é isso.